Uma noite, o mago se escondeu e fingiu que era a voz misteriosa e disse Saia do palácio, porque o rei matou seu pai Mas ela não acreditou E na noite seguinte, ela foi procurar o pai, mas não achou Na noite seguinte, ela foi procurar a voz misteriosa e disse Ô voz misteriosa! Voz misteriosa! E a voz misteriosa apareceu e disse O quê? Aí ela perguntou Onde está meu pai? Só vou falar se você responder o enigma Você tem que procurar pelos reinos de ouro Uma privada de ouro que tenha diamantes de cores específicas Rosa, pink e laranja Mas ela perguntou O que eu ganho em troca? Você ganha em troca, seu pai ressuscitado Ah, você só tem duas chances Então ela foi para os reinos de ouro Quando estava muito longe do castelo Viu um cavalo que era uma máquina Aliás, ela estava no ano 2000 Mas ela não sabia que era muito longe Quando ela puxou a cordinha do cavalo Apareceu uma porta com uma placa escrita Ouro-lândia Que era uma floresta e era cidade de ouro E comprou a privada de ouro de diamantes rola e laranja E levou a voz misteriosa E a voz misteriosa ressuscitou o pai E viiii E viiii